Fael detona, sai da frente que é pedrada Todas as cavelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Doblinhas, vai, é ele de novo hein Ela joga a serequinha da piroca, não pode ir, vai, 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 machucar a sereca, que cano da pica, que cano sem toa Bona HL de PH, soldinha na piensa, fala, hoje eu boto nela Soca a bocada, cavou a bocada, ela soca a bocada Eu gostei da tatuagem, do meu nome e da tua virilha O detalhe com o desenho, uma garra de patrocina Olhar de essa puta rebola, hoje eu boto é quebra quebra Monta-no-pago a sereca, ela monta-no-pago a sereca Cês tem bailão, rolê de bandido, então chama as cocota de academia Várias magrinha gostosa na cena, querendo sentar para os periferia Senta no pau vai fi a É na piroga, sua filhota puta, grita bem alto, grita bem alto Mas eu ta quente, é só onde foca No corpo da piranha Eu ta quente, eu sou de vaca No corpo da piranha Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Para no chão e fica, tá? Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, senta Me calma já torta Tenta, senta, senta Oi, senta, senta Batroupa te torta Tá botando teu copo Você tá ligado E tá bom no bar e tá saindo na banha Vai, nove e assentando Patroupa que calabuzida Que calabuzida, que calo na onda Perto da sua Novinha tu se arreganha Movimenta, movimenta Movimenta, você nega a piranha 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 Todas as favelas Todos os fluxos de rua Já sabe, né? DJ Douglas Vai É ele de novo, hein? Ei, Guilherme LK Rei do lança Lança Busca o palco Horário Farel de tona Da frente Pedrada